A partir de agora, você ouvirá a Palavra Amiga no Ministério Orais Sem Cessar. Pai do Senhor Jesus, irmãos, a Palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 51, e o versículo 46 diz assim, Amados irmãos, a Palavra do Senhor se cumpre a cada dia. Estamos vivendo num momento no qual estão acontecendo esses rumores, dominador contra dominador, violência, tudo que está escrito dentro da Bíblia está se cumprindo. Então, meus irmãos, mantenha o teu coração em paz, em calma, orando e se mantendo firme na presença do Senhor, porque maior do que qualquer pandemia, maior do que tudo isso, é o nosso Deus. E o nosso Deus, Ele nos dá o privilégio de podermos estar diante dEle, confessando o nosso pecado. Temos sempre uma segunda oportunidade e vamos orar, vamos manter em oração pelo nosso planeta, por cada vida, porque a violência cada dia mais cresce. Os reis contra reis, se houvesse rei, como havia naquele tempo, seria isso, mas existe o quê? Existe governadores, existe presidente, existe países, um contra o outro, pai contra filho, irmão contra irmão. Isso tudo está acontecendo. Então, hoje, no tempo de hoje, está se realizando as mesmas coisas que se realizavam lá no passado, lá quando na época dos reis. Então, meus irmãos, não deixe o teu coração ficar privado, não deixe o teu coração ficar triste, mas lance para fora tudo que te agonia, coloque aos pés do Senhor aquilo que está te magoando, te machucando, confia e creia no Senhor, que tudo já deu certo para a glória do nome de Deus. Exaltado e glorificado seja Deus. Fica com essa palavra o teu coração, mantém o teu coração em calma. Amém? Deus te abençoe. Olá, eu sou Stanley Renzo, de Aconismo do Mente Cerebral e Sem Cessar. Venho aqui trazer uma palavra nessa manhã para o seu coração e para o meu coração, que está em Salmos 46, que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia. Hoje você está atribulada, hoje você está cansada, hoje se amanheceu sem solução. Aqui diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você já se refugiou em Deus? Você já pediu socorro? Que ele é um socorro bem presente? Gente, está angustiada, Deus está falando que é o socorro bem presente na angústia. Se fortaleça nele, põe a sua mão e agarra nele. Fala assim, Deus, hoje eu preciso de Ti. Hoje o Senhor é o meu socorro. Eu preciso nesse momento, Pai. Aquieta a sua alma e deixa Deus te ajudar nesse dia, nessa semana. Que você tenha uma semana gloriosa e maravilhosa. Em nome de Jesus. O livro de Provérbio. Provérbio capítulo 16, versículo 1, fala assim. Do Senhor são a preparação do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Aqui vem falando a palavra do Senhor e do homem. O homem pode planejar qualquer coisa. O homem pode planejar tantas coisas nesse mundo. Mas o homem pode preparar o que for, mas a resposta vem da boca do Senhor. Nesta manhã de terça-feira, acalme o teu coração. A resposta vem da boca do Senhor. A resposta vem de Deus para a tua vida. A resposta, a resposta vem do Senhor para a tua vida. Nós planejamos com tantas coisas aqui nesse mundo. Planejamos tantos, preparando tanta coisa aqui nesse mundo. Ei, acalma teu coração. A resposta vem de Deus. A resposta vem da boca do Senhor. No tempo certo, Deus vai te responder. Deus vai te dar. Deus vai, aleluia, te abençoar. Não temos certo. Reciclo 9, fala assim. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Ei, aqui em Provérbio fala que do coração do homem planeja o seu caminho. Mas é o Senhor que dirige os seus passos. Ei, é Deus que vai dirigir os seus passos nessa manhã. É Deus que vai dirigir os seus passos para você ir para o teu caminho, para ir para o seu trabalho, para ir para o seu trabalho. Para ir para você ir, aleluia, para onde você for. É Deus que vai dirigir o seu caminho nessa manhã. Deus, Ele vai estar contigo para te abençoar, para te livrar de todo o mal. Ei, vai para o teu trabalho em paz. Que Deus está dirigindo o teu caminho nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, passando aqui nesta manhã para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Aqui em João, capítulo 5, fala sobre a cura de um paralítico no tanque de Bethesda. Onde ele estava paralítico ali há 38 anos. E quando aquelas águas eram agitadas, o anjo vinha agitando as águas e todos aqueles que descessem ali, que pulassem na água, eram curados de qualquer enfermidade. E aquele paralítico, todas as vezes que agitavam as águas, ele tentava descer e ele não conseguia. E Jesus aparece para ele, vendo a situação dele, ele pergunta, ele pergunta aqui no capítulo 5, versículo 6, quer explicação? E aí ele vem e justifica para o Senhor. Senhor, mas eu não tenho quem me jogue lá, porque todas as vezes que a água é agitada, quando eu vou eu não consigo, porque não tem ninguém que me coloca na água. Aí Jesus fala para ele, levanta a tua cama e anda. Jesus está aqui. Jesus, igreja, ele é o dono do milagre. E ele está perguntando hoje para mim e para você, quer explicação? Ele não está pedindo para você dar justificativa. O paralítico foi justificar para ele, bem, eu quero, mas não tem ninguém que me ajude. Eu quero ser curado, mas eu não tenho plano de saúde, os hospitais estão isso, os hospitais estão aquilo. A pessoa fica dando desculpa. Jesus está perguntando, quer ser curado? O médico dos médicos está aqui hoje. Isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Você quer ser curado? Então receba o teu milagre, pega a tua cama, levanta e anda. E naquele exato momento, aquele paralítico foi curado. E Deus está querendo mudar a tua história hoje. Depende da sua fé. E depois que aquele paralítico foi curado, Jesus sumiu no meio da multidão. Tinha muitas outras pessoas do inferno ali, mas Jesus apareceu ali somente para curar aquele paralítico. Para fazer o milagre na vida daquele homem. Que depois perguntaram para ele, ele nem sabia quem tinha curado ele. Um homem me mandou pegar a cama e andar. E ele amou. Então Jesus está falando para você hoje. Não se ficar sendo justificativo. Somente creia nele. Segue a tua cama e antes. Recebe a tua bênção no dia de hoje. Senhor Jesus, eu sou Antônia Santana. Estou aqui para mais uma palavra da manhã. Em nome do Senhor Jesus, que fica no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz assim. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que tua força é pequena. Glória a Deus. Aleluia, né irmãos? Todos nós sabemos que todos nós passamos por dias bons e dias ruins. Dia de bonâncias e dia de angústia na nossa vida. Dia de tristeza, muitas das vezes causada por situações que nós vivemos, né? Que nós vivenciamos no dia a dia, né? Mas o Senhor, Ele nos exorta aqui, né? Que se nós nos mostrarmos fracos, é porque a nossa força é pequena. Então eu venho aqui te dizer, eu não sei o que você está passando nesse dia de hoje. Mas eu quero te falar que você olhe tão somente para o Senhor, olhe tão somente para o céu, para Cristo, porque de lá é que vem o nosso socorro, né? Nós somos soldados de Cristo, né? Então Jesus, Ele quer que nós lutamos, né? Porque em João 3,16, Ele já fala, né? Que no mundo três aflições, mas é que é para nós ter um bom ânimo, né? Que Ele venceu o mundo. E nós também vamos vencer. Nós vamos vencer também. Então eu creio que essa situação que você está passando, você vai vencer. Creia tão somente no Senhor. Olhe tão somente para Jesus. Se apegue com Ele, né? Creia, tenha força, tenha fé, né? Que você vai vencer tudo isso. Tudo isso vai passar em nome do Senhor Jesus, amém? Que fica para mim e para você essa palavra nesse dia de hoje. Um ótimo final de semana, um ótimo dia todo. Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, louvado seja a Deus, até que nos ajudou o Senhor. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Então, a palavra do Senhor nos diz lá em João 8,30. Perdão, 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Glórias a Deus por essa palavra. Então, o Senhor está dizendo para mim e para você permanecer firme nas promessas do Senhor. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Deus tem uma promessa de salvação, Deus tem uma promessa de libertação, como Ele está dizendo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? O Senhor é a verdade. Então, muitas notícias. Nós estamos, assim, hoje, bombardeados pelas redes sociais. Traz as más notícias, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas a palavra está dizendo para mim e para vocês, se vocês permaneceres na minha palavra. Então, nós temos que ouvir a palavra do Senhor, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai transformar. Mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso orar, eu preciso apresentar a minha família. Deus, eu preciso crer. Uma palavra diz, crer no Senhor Jesus e será salvo Tu e a Tua casa. Mas eu preciso crer, eu preciso buscar, eu preciso todos os dias estar na presença de Deus. E, Senhor, do que o Senhor precisa me libertar? Eu não sei. Talvez é na Tua vida sentimental, no Teu emocional, nas Tuas finanças, algum relacionamento, algumas perdas que você teve. São perdas, muitas vezes, irreparáveis, mas o Senhor nos liberta da dor, do sofrimento, da angústia e da aflição. Como Ele diz que Ele é nosso socorro, bem presente no momento da angústia. Se você está angustiado, vai para a presença de Deus, deixa a sombra do Altíssimo te proteger, te guardar, te livrar de todo esse mal que assola a nossa humanidade. E escuta a palavra do Senhor, não escuta as más notícias. Conheça a verdade, que a verdade te liberta, a verdade te salva e também não precisa querer se justificar, porque o Senhor te justifica. Só que eu preciso desligar os bombardeios das redes sociais e meditar na palavra do Senhor, que ela é vida. Ela é vida, ela é como uma espada e dois rumos, ela entra, vai penetrando e vai separando aquilo que é morte, aquilo que nos traz só tristeza, vai levando para bem longe. E nós vamos ficando com aquilo que é bom, aquilo que é novidade de vida, novidade está chegando na tua vida, mas você precisa conhecer a verdade, ser liberto de tudo aquilo que te oprime. Então eu fico com essas palavras do teu coração, um ótimo final de semana para você, que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Jesus te ama e eu também. Beijo no coração. Você ouviu, palavra amiga, aqui do Ministério Orais, sem cessar, e no próximo sábado, estaremos aqui novamente às 15 horas. Jesus te ama e eu também. Jesus te ama e eu também.